Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Vou estar trazendo aqui pra vocês esse chuveiro, vou estar começando a mostrar um por um aqui pra vocês Já começando com esse chuveiro aqui da marca Lorenzetti, um chuveiro eletrônico Esse chuveiro aqui tem essa parte de regulagem, então você tem dois jatos A parte de cima do jato e a parte aqui na horizontal, onde você pode programar o jato Aqui nessa parte da válvula que você mexe na temperatura, ele é um chuveiro eletrônico Por ele ser um chuveiro eletrônico, você consegue mexer na temperatura do chuveiro com ele ligado Você não precisa automaticamente desligar igual aos chuveiros comuns Nesse outro lado aqui da bolinha você vai mexer aqui na posição do jato Onde você mexe na bolinha aqui é a posição do jato Pra um lado você deixa o jato pra cima e pro outro lado você deixa o jato aqui na parte que ele regula Então se você deixar ele no meio, ele vai sair água em cima e dos lados Seu jato aqui fica muito melhor O chuveiro eletrônico, esse aqui tá saindo 572,99, um chuveiro de 7.800 watts Ele tem vários modelos aqui, tá vendo? Esses dois aqui com modelo regulável Já esses dois pretos aqui eles são só em cima, ele não tem a parte aqui da regulagem, tá vendo? Então esses modelos de chuveiro aqui são bem bacanas pra vocês aí que tá reformando Construindo, decorando aí, quer colocar um chuveiro bem bacana no seu banheiro novo Tá vendo? O chuveiro eletrônico aí, ó 6.800 watts, esse aqui sai na 579,99 Então 6C aqui também com esses chuveiros aqui bem bacana Tá vendo aqui todos os outros modelos aqui, ó Esse aqui também só a parte... Ele não tem a parte de cima, ele tem só a parte de regulagem, né? Mas aí você pode deixar ele pra cima ou você pode regular ele na lateral Então o jato pode sair de cima ou na vertical Tá vendo, ó Esse aqui você faz a regulagem E ele aqui também tem o esquema da varitinha que você pode colocar Tá vendo? Pra você fazer a regulagem, ele tá saindo a 559,99 Porque ele é um pouco menor, né? Então aí bem bacana esses chuveiros aí Então tá trazendo um vídeo bem bacana aqui Espero que vocês gostem do vídeo Não esqueça de deixar o like Compartilhar o vídeo aí E se inscrever no canal Tá vendo? Eu mostrando outro modelo aqui de chuveiro aqui pra vocês, ó Esse aqui ele já não mexe, tá? Então ele tem só a parte de regulação de temperatura aqui, ó Esse aqui já tá saindo mais barato Também é um chuveiro eletrônico, ó 296,99 Então esse você não precisa tá desligando O chuveiro pra tá mudando a temperatura dele Tá vendo? É só você fazer a regulagem aqui, ó Agora já tem esses multi-temperatura aqui, ó Também, ó Esse aqui, ó Bem grandão, ó Tá vendo? Esse aqui tem a parte de cima pra sair a água E esse aqui também tem a parte de baixo com a regulagem Só que esse aqui ele não regula tanto Ele só tem duas regulagens Uma pra baixo e uma pra cima Então praticamente ele vai sair um jato quase na mesma posição Aí aqui no meio que você faz essa virada Deixando no meio e sai nos dois jatos E aqui na parte, se você virar ele pra esquerda Ele sai o jato de baixo, né? A gente tem a regulagem E do outro lado só na parte de cima Tá? Ele aqui tem a parte da temperatura aqui Pra você tá mudando ele também, ó Aqui é o lugar que fica a resistência Tá vendo? Essa aqui é uma ducha shower quadrada turbo eletrônica Ele tá saindo 529,99 Esse outro aqui redondão, ó Ele, aquele lá mais quadrado Esse aqui mais redondo Esse aqui tem um pouco mais de regulagem Esse aqui tem três estágios de regulagem Pra cima e pra baixo Tá? Então esse aqui ele também sai na vertical Sai em cima Tem o mesmo procedimento do outro, né? Pra você escolher a posição Que você quer que saia a ducha Você pode deixar no meio Ele vai sair em cima e embaixo Pra quem tem Tem que ter uma boa pressão de água, né? Também é um chuveiro eletrônico Esse aqui tá saindo 1519,99 Então é esse aí pessoal Trazendo bastante vídeo aqui pra vocês essa semana Bastante conteúdo bom Aqui na área de reforma, construção e decoração Não esquece de deixar o like no vídeo Que o like ajuda bastante Trazer mais vídeo pra vocês Se inscrever no canal Deixar nos comentários aí O tipo de vídeo que você quer Que a gente traz pra vocês Tem esse pequenininho com a regulagem aqui Que você pode estar mexendo aqui Pra posição que você quiser Deixe nos comentários aí Que vocês estão achando dos vídeos Ó, tá vendo aqui? Ele tem bem, ó A parte turbo aqui dele, né? Ele é um chuveiro bem potente Você pode deixar na temperatura máxima aí, ó Também é um chuveiro eletrônico 7.800 watts Então ele puxa bastante carga aí É um chuveiro que esquenta bastante Tem quase temperatura ele Aqui trazendo o tradicional aqui pra vocês Ó, o famoso Lorenzetti aí Alumínio Só que esse não é bem alumínio, né? Ele imita aquele antigo de alumínio Que era bem quente Bem forte, tá vendo? Ele tem a parte aqui das multitemperaturas Aqui Você pode ver que ele nem tem aí Ele só tem a parte que desliga Ele tem o quente O super quente O super quente E o morno aqui, ó Ele não tem o que desliga Então você tem que desligar ele literalmente E desligar ele na parte de cima Pra ele ficar na parte do frio Ele aqui não é bem de alumínio Ele é um material aqui diferente, né? Parece um inox de plástico Mas ele imita aquele famoso chuveiro elétrico, né? Que era de alumínio Que esquentava bastante Vou mostrar aqui o valor dele aqui pra vocês, ó Ele tá saindo aqui, ó Esse aqui é o 8299 Aqui é só o cano, tá? O chuveiro também Eletrônico tradicional 226.800 watts Aí, ó Seria 319,99 Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Trouxe bastante modelo de chuveiro bom aqui pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo aí, galera Até mais